E aí E aí Galera, estamos iniciando mais um videozão aí no canal do Luke, então já vai amassando aí no like família E nesse video aqui, vamos voltar com a nossa série de bugs aí extremos no jogo galera Bugs aí bem bizarros aí, certo? Bug secreto, eu vou deixar pra vocês aí Depois de eu começar a narrar o video aqui, eu vou deixar passando na tela Pra vocês conferirem galera, certo? Vai ser um compilado aí de 3 bugs Pra vocês aí ficarem por dentro família Por dentro de todos os bugs que tá acontecendo aí no jogo Certo? Bugs diferenciados, bugs de carretinha, bugs de moto Vai ter vários tipos de bugs família, certo? Então acompanha aí que vai tá muito chave aí O video vai tá da hora demais família, certo? Então aí só novidade, só lançamento aí no canal do Luke É, vamos tá mudando o personagem aqui galera Eu vi que não dá mais pra pôr o boné né Agora que eu reparei galera Então vamos deixar ele sem boné aí Vamos lá pra fora agora Que a gente já vai soltar aí a lista de bugs pra vocês galera Na verdade a lista não São 3 bugs aí top da semana Bugs da semana hein família Então já vai amassando no like Enquanto isso a gente vai esperando O SEB soltar mais atualização aí Mais spoiler pra gente Mais novidade, mais coisa chave aí no jogo Tamo só na guarda aí família, certo? Queria agradecer o carinho de vocês aí galera O carinho de todos vocês que me mandam mensagem Desculpa aí família, muitas vezes eu não consigo responder Porque eu trabalho também aí, certo? Além do meu trabalho aqui no YouTube Eu trabalho aí também, normal Então aí é bem corrido pra mim, tropa, certo? Mas estamos aí levando Tamo conseguindo desenrolar aí com vocês Tô muito feliz aí Agradecer a vocês pelos 26 mil inscritos aí Que a gente bateu E tamo rumo a 30 galera Sei que é difícil, mas tamo rumo Chegar no 30 então aí vai ser rumo a 40, 50 Até o 100k galera Quando chegar no 100k a gente vai querer 200k É isso aí família Então tamo fazendo esse vídeo pra vocês aí Hoje também tem a série aí de shake milionário Você que tá com saudade do shake aí galera Se preparem, se preparem Que o vídeo é um pesado aí do shake Certo? Então é isso aí família Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri